Começando a comparação, o Samsung Galaxy A71 é um smartphone 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A70 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A71 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A70 também temos o display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A71, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A70 traz a câmera principal tripla de 32, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A71 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o A70 vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o A71 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A70 conta também com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. E os destaques finais do A70 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.